Capítulo 827, Shibai Tradução Do Koan Revisão É de Padrim Ele realmente entrou no clã abandonado por Deus. O imperador divino do reino divino de Azura ficou pensativo por um momento. Se não fosse pelo fato de que se Tuxuan tinha visto a verdadeira face de Liming no banquete das nove flores e que ele era capaz de confirmar que não havia um selo amaldiçoado no seu rosto, então o imperador divino do reino divino de Azura teria acreditado que Liming originou-se do clã abandonado por Deus. O clã abandonado por Deus tinha uma origem extremamente mística e era altamente possível que eles pudessem criar um jovem herói da elite como Liming, que desafiava todo bom senso. O clã abandonado por Deus existiu por incontáveis anos e produziu muitos talentos importantes. Neste momento, um guarda do clã abandonado por Deus os cumprimentou. Quem são vocês? Nós somos do reino divino de Azura, viemos aqui para visitar o patriarca do clã abandonado por Deus. Peça que ele venha nos encontrar rapidamente. Não havia necessidade de um imperador divino do reino divino de Azura falasse, pois a Situ Xuan já havia tomado a iniciativa de responder. Com seus tatus de príncipe do reino divino de Azura, ele simplesmente não estava inclinado a se preocupar com esses humildes guardiões do reino Xiontian. Ele começou a emitir a aura de uma potência nas etapas da destruição da vida. O guarda-clã abandonado por Deus era apenas um artista marcial no reino Xiontian, então ele sentiu uma tremenda pressão diante dessa aura avassaladora. Reino divino de Azura O reino divino de Azura era uma das quatro grandes potências. Mesmo um poder no nível de uma terra santa não ousaria ser precipitado em frente a eles. Contra um ímpeto opressivo do reino divino Azura, era impossível dizer que os guardas do reino Xiontian não se sentiram pressionados. No entanto, eles não pareciam enfraquecidos também. O vice-comandante que liderava temporariamente o esquadrão da guarda disse, O patriarca está se reunindo com um convidado agora mesmo. Por favor, aguarde um momento. O clã abandonado por Deus estava escondido dentro de seu próprio reino dimensional ao longo dos anos. Ele simplesmente não sabia muito sobre os eventos atuais que acontecem no mundo exterior, muito menos sobre o assunto em que o reino divino de Azura estava perseguindo Liming. Mesmo se eles soubessem, eles não saberiam que esse assunto tinha levado esses personagens de alto nível do reino divino de Azura a bater na porta deles. Convidado. As sobrancelhas do imperiador divino de Azura se levantaram quando ele olhou para Situya Oxy. Era provável que esse convidado fosse Liming. A partir do momento que Liming entrou nesse reino dimensional, ele não era diferente de um pombo morto. Seria impossível que Liming escapasse de sua palma. O homem mascarado de meia idade segurou o anel espacial que Liming tinha passado para ele, examinando com sua força da alma. De repente, ele sentiu uma vasta e antiga vontade o pressionando. Isso era o coração do homem de meia idade tremeu. Este relâmpago roxo resplandecente, esse arrepiante fio de espada, era o sabre do imperiador Ayo, a espada branca de Argento registrada nos anais de seu clã. A espada branca de Argento era a espada sagrada do clã abandonado por Deus. Era uma arma tesouro de grau santo passada pelos seus ancestrais. Esta espada tinha uma história de mais de 100 mil anos e era um testemunho da história imensurável do clã abandonado por Deus. Era o símbolo da glória e do orgulho do seu clã familiar. Esta lâmina de espada continha uma intenção imortal da espada que nunca enfraqueceria, mesmo depois de 10 mil anos. Esta era a descoberta final de um espadachim. 40 mil anos atrás, o maior ancestral do clã abandonado por Deus alcançou o título de ser mais elevado sob os céus e foi então lhe foi concedido essa espada divina. Por causa dessa espada, ele mudou seu nome para Ayo. Já que ele também era conhecido como o imperador, ele foi chamado imperador Ayo a partir de então. A espada branca de Argento estava infundida com a vontade do imperador ancestral Ayo e também foi refinada dentro do domínio de trovões dos nove céus. Poderia ser chamada de espada transcendental deste mundo. Quando foi perdida no mar dos milagres, isso fez com que incontáveis anciãos supremos, que estavam espumando pelo desejo de obter essa espada, ignorassem qualquer perigo e avançassem em direção ao mar dos milagres para procurar por paradeiro. Não apenas a espada era poderosa, mas a intenção da espada contida dentro dela podia inspirar um espadachim, permitindo que esse espadachim alcançasse níveis ainda mais altos. Mas a espada branca de Argento parecia ter desaparecido do mundo. Não importava o quanto aqueles anciãos supremos que empunhavam uma espada procurassem por ela, nenhum deles conseguia sequer encontrar um rastro de seu paradeiro. Em vez disso, todos eles morreram perante aos céus, com mais de 90% deles morrendo em sua busca infrutífera. O homem mascarado de meia-idade nunca pensou por um momento que um dia essa espada divina seria devolvida ao seu clã abandonado por Deus. Seu corpo estremeceu de alegria. Enquanto segurava esse anel espacial em suas mãos, ele sentiu como se ele tivesse um peso de 10 mil jeans, quase fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no chão. Patriarca Quando a mulher atrás do homem de meia-idade mascarado viu sua expressão excitada, ela não pôde deixar de comentar. Eu estou bem. Este homem de meia-idade mascarado era o patriarca do clã abandonado por Deus. O patriarca tirou a máscara, revelando sua verdadeira aparência e fazendo com que Limmingo ficasse muito surpreso. Como isso poderia acontecer? O homem de meia-idade mascarado era alto e exalava uma aura nobre. Portanto, seu rosto também deveria ser igualmente digno. No entanto, quando Limmingo olhou para o rosto, parecia que ele estava olhando para ele através de um pano claro e translúcido. Todas as características do homem de meia-idade estavam completamente embaçadas por baixo dele. Era como se o rosto dele estivesse gradualmente desaparecendo, deixando para trás apenas um par de olhos que pareciam tão pacíficos e brilhantes quanto as estrelas no céu noturno. O selo da maldição em seu rosto era três vezes maior que o de um membro comum do clã abandonado por Deus. Quase cobria todo o seu rosto. O patriarca do clã abandonado por Deus caminhou em direção à entrada do grande salão onde a fileira de estátuas estava alinhada. Ele ajoelhou-se em ambos os joelhos, as mãos tremendo enquanto segurava o anel espacial e retirou a espada branca de Argentó. A espada tesouro roxa de quatro pés era tão reta quanto uma régua, brilhando com uma luz perpendicular e zelosa. A lâmina da espada ainda exalava uma vontade firme e inflexível para as artes marciais. Este era o espírito de batalha que o imperiador Trovão das oito mortes havia deixado na lâmina da espada. A espada branca de Argentó finalmente retornou ao meu povo. Eu não envergonhei meus antepassados. Ainda mais. Quando o patriarca do clã abandonado por Deus se ajoelhou no chão, o homem e a mulher atrás dele também se ajoelharam no chão. Esta espada não era meramente uma arma para o clã abandonado por Deus. Era o símbolo da glória e da magnífica história de seu clã abandonado por Deus e tinha um significado incomparavelmente profundo para eles. Tinha que ser conhecido. O clã abandonado por Deus já havia perdido sua antiga história para o rio infinitamente sinuoso do tempo. Se eles também perdessem a espada branca de Argentó que havia sido passada pelos seus ancestrais, geração após geração, eles realmente não teriam nenhuma herança. Pequeno irmão, eu sou o trigésimo nono patriarca do clã abandonado por Deus. Meu nome é Shibai e essa generosidade será esculpida em meu coração e no coração de todo clã abandonado por Deus. Embora Shibai tivesse uma aparência estranha que poderia até ser chamada de feroz, seu olhar agora mostrava uma sincera gratidão e reconhecimento. O clã abandonado por Deus prometera uma vez generosas recompensas a qualquer um que pudesse recuperar a espada branca de Argentó e então até enviar aos próprios membros do seu clã para o mar dos milagres. No entanto, nenhum deles jamais havia retornado. O clã abandonado por Deus pagaria um preço imenso pela espada branca de Argentó. Embora nunca desistissem da busca por inúmeras gerações, suas buscas sempre foram fúteis e eram forçadas a desistir no meio do caminho. Agora que Liminga havia trazido de volta esta espada para o clã deles, essa graça era tão pesada quanto uma montanha para o clã abandonado por Deus. O senhor patriarca é muito sério. Naquela época, eu tinha entrado no pântano negro de 8 mil milhas por engano e felizmente obtive uma grande ajuda com relação às artes marciais deixadas pelo imperiador ancestral ao... Caso contrário, temo que talvez nunca tivesse conseguido chegar até aqui. Liminga tinha repetidamente encontrado situações perigosas no pântano negro de 8 mil milhas e a espada branca de Argentó ajudou muito durante esse tempo. Sem mencionar as outras vezes, mas unicamente com base no momento em que ele encontrou a fonte do trovó do leão roxo na região de 90 milhas dentro do domínio do trovão, se não fosse pela espada branca de Argentó protegendo-o, então ele provavelmente teria sido comido por essa fonte do trovó. Pequeno irmão, não há necessidade de falar mais. Meu clã abandonado por Deus se lembrará dessa graça. Se o pequeno irmão tiver algum pedido, por favor, fale livremente. Shibai disse decisivamente. A generosidade de uma potência do reino mar divino e de uma terra santa por trás dela era, sem dúvida, preciosa. Liming não continuou a declinar. Para o seu eu atual, ter a proteção do grande poder era ideal. Shibai cuidadosamente guardou a espada branca de Argentó e olhou para os outros itens no anel espacial. Estas eram os pergaminhos de Jade pessoais que o imperador Al havia deixado para trás. Enquanto Shibai segurava esses pergaminhos de Jade nas mãos e os examinava, achou cada vez mais difícil manter a calma. Em cada um desses pergaminhos de Jade existiam várias experiências e notas sobre a herança do clã abandonado por Deus. Mais importante ainda, havia até mesmo experiências gravadas pelo imperador Al de quando ele tentou romper o selo da maldição e seu processo ao fazê-lo. Para o clã abandonado por Deus, essa informação era extremamente valiosa. Esse anel espacial que Liming trouxera de volta ao clã abandonado por Deus era simplesmente um tesouro inestimável. Shibai respirou algumas vezes para se acalmar. Então, enquanto ele discretamente guardava os pergaminhos de Jade e estava prestes a falar com Liming, uma voz soou do outro lado da porta. Senhor Patriarca, há convidados aqui para visitá-lo. Quem são eles? Peça-lhes que esperem do lado de fora. Shibai casualmente assinou com as mãos. Neste momento, não havia convidados tão importantes quanto Liming. Eles são pessoas do Reino Divino de Azura. Os guardas já os informaram para esperar, mas não desejaram fazê-lo. Os guardas não conseguiram impedir seu avanço. Reino Divino de Azura. Shibai torceu as sobrancelhas juntas. O clã abandonado por Deus não mantinha relações com os quatro reinos divinos. Porque eles viviam uma vida isolada em seu próprio reino dimensional, eles tinham muito poucos visitantes. Normalmente, apenas os clãs familiares ocultos próximos ocasionalmente vinham visitá-los. Enquanto Shibai tinha algumas suspeitas, Liming sentiu como se um terremoto tivesse passado por ele. O Reino Divino de Azura. Droga! Como eles sabiam que ele estava aqui? Ele não achava que fosse uma mera coincidência o Reino Divino de Azura visitar o clã abandonado por Deus. Eles devem ter usado algum método desconhecido para rastrear sua localização. Como um mestre superior, Shibai era naturalmente sensível às mudanças ao seu redor. Ele notou a expressão chocada de Liming e disse, Pequeno, você tem inimizade com o Reino Divino Azura? Liming soltou um longo suspiro. Neste momento, não havia mais nada que ele pudesse esconder de Shibai. Após sua derrota final, o Reino Divino de Azura havia certamente enviado uma equipe mais forte. Além disso, eles também tinham algum método de rastreamento desconhecido que ele não tinha conhecimento. Não havia mais como ele se esconder deles. Depois de pensar sobre isso, Liming percebeu que ele só tinha uma escolha essa vez, que era acreditar no clã abandonado por Deus e acreditar que eles iriam protegê-lo. Depois de vir aqui, o passado do clã abandonado por Deus superava em muitos sua imaginação. Nesse ponto, ele só podia esperar que eles honrassem o seu compromisso e retribuíssem a generosidade que deviam. Encarando a pergunta de Shibai, Liming sorriu e disse, Eu não vou esconder a verdade do patriarca. A razão pela qual eu arrisquei a minha vida e entrei no pântano negro de 8 mil milhas foi porque eu estava sendo perseguido pelas tropas do Reino Divino Azura. M.M. Shibai achará estranho que Liming, com seu meiro cultivo no nível avançado do Reino Núcleo Rotativo, entrasse no Mar dos Milagres e descobrisse as relíquias do Imperiador Ancestral A.U. Agora, parecia que ele tinha sido forçado a fazer isso por outros. No entanto, para ele sair vivo, isso foi por causa das habilidades e de um destino que Shibai achou difícil de entender. Shibai disse, Você se tornou inimigo do Reino Divino de Azura e foi forçado a entrar no Mar dos Milagres. Mesmo assim, você conseguiu encontrar as relíquias do Imperiador Ancestral A.U., que inúmeros mestres não conseguiram achar. Com seu cultivo no nível avançado do Reino Núcleo Rotativo, você conseguiu deixar essa terra com segurança também. Isso por si só é prova de que um destino incrivelmente grande está em seus ombros e que você e meu clã estávamos fadados a nos encontrar. Venha comigo e eu vou ajudá-lo a resolver o ódio entre você e o Reino Divino de Azura. Shibai não achava que Liming, um artista marcial no nível avançado do Reino Núcleo Rotativo, seria capaz de formar qualquer inimizade com o Reino Divino de Azura que não pudesse ser resolvida. Seu clã abandonado por Deus tinha sua própria origem considerável e não deveria ser muito difícil para ele apaziguar a inimizade que o Reino Divino de Azura tinha com um artista marcial do Reino Núcleo Rotativo. Mesmo se Liming matasse um príncipe do Reino Divino de Azura, isso ainda seria administrável. Com a posição de força absoluta aqui, assim como o fato de estar em sua base e além de pagar um preço alto o suficiente, essa questão poderia ser considerada terminada. No entanto, com o cultivo de Liming, seria bastante difícil para ele matar um príncipe Azura. Além disso, havia centenas de príncipes do Reino Divino de Azura e com os filhos dos grandes príncipes acrescentados, isso significava que havia ainda mais. Quanto aos mais fortes emissários demoníacos, eruditos imperiais e potências do Reino Mar Divino, Shibai não acreditava que Liming teria as qualificações para ofendi-los. Liming forçou um sorriso quando ouviu Shibai dizer essas palavras, esse ódio, pode não ser resolvido. M.M. Eu posso ter, de forma direta ou indireta, matado três emissários demoníacos do Reino Divino Azura, assim como um erudito imperial. Além disso, eu massacrei uma filial do Reino Divino de Azura, assim, Liming disse impotente. Em frente a ele, Shibai ficou de boca aberta e estupefato. Ele simplesmente não podia acreditar no que ouvira. Vou, o que você disse?